E você, qual a nota que você dá para o time? Comenta aí, valeu? Boa tarde, Flagiral TV. Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão, a nação roubo-negra. Aqui é a custódia do canal Flamenguixa Sem Par Paralíngua, já pedindo a você que é inscrito no canal Flagiral TV, que dê essa moral aí, vai lá nas descrições do vídeo, e se inscreva no canal Flamenguixa Sem Par Paralíngua. Após o empate de um a um com o São Paulo, lá dentro do Morumbi, a garotada do Mengão merece uma nota especial. Teve chance de sair com a vitória também. Passou um sufoquinho, mas mostrou que tem valor. Mostrou que não é à toa que saiu da base do mais querido do Brasil. E minha avaliação desse jogo aí, né? César. César, eu daria uma nota 7,5. Que fez algumas defesas difíceis, né? Foi muito feliz em algumas bolas. Só não ganhou um 10 porque tomou o gol, né? Mas mereceu aí um 7,5. Rodinei. Rodinei me surpreendeu até, né? Teve um futebol mais voluntarioso do que de costume. Não foi aquele lateral totalmente bananão que vem sendo. E aí eu daria para o Rodinei aí uma nota 6. Uma nota 6. Para o zagueiro Tuller. Para o zagueiro Tuller. Gostei muito da atuação desse jovem. Mais uma vez. Quase comprometeu com aquela entrada no Alexandre Pato. Uma entrada que foi como o Gabigol contra o Penharol. A sorte é que dessa vez o juiz interpretou como o amarelo. Mas poderia tomar o cartão vermelho e comprometer o jogo para o Flamengo. Então, devido a isso, né? Ele vai ganhar uma nota 7. Mas foi firme ali na zaga. Matheus Dantas, apesar daquele molezinho que deu. Tocando a bola no pé do atacante do São Paulo. Jogador muito seguro de personalidade. Gosto muito do futebol dele. Também no mesmo nível do Tuller. Eu dou uma nota 7 para o Matheus, tá? O Trauco, mais uma vez mostrou sua deficiência na marcação. Porém, compensou no jogo com raça e vontade. Então, para o Trauco aí, está na mesma média aí. A gente dá uma nota 7. Agora, vamos para os homens de meio de campo. Falo para você que tanto o Pires da Mota, quanto o Hugo Moura, quanto o Ronaldo, eu dou uma nota 8. A molecada, pura raça no meio de campo ali, subindo ao ataque, se apresentando, defendendo, mordendo, marcando. Gostei muito da atuação. São três jogadores que podem substituir o Arão tranquilamente ali. Tranquilamente, tá? Fazendo dupla de volantes com o Cuejá. Aí vem Diego. Diego foi eleito o melhor do jogo pela Globo. Eu gostei muito do Diego. Chamou a responsabilidade para si. O time comandou a garotada, foi um líder em campo, na concepção da palavra mesmo. Gostei muito da atuação. Diego, eu dou uma nota 8,5 para o Diego. Lincoln. Correu, lutou, brigou. Lincoln está naquela faixa da nota 7. Berrio, voltou bem, né? É um velocista, né? Não tem habilidade, né? Dá uns dribles na corrida, mas não tem habilidade. Para o Berrio, eu dou uma nota 8 pelo gol. E para o Abelão, nota 7. E você? Qual a nota que você dá para o time? Comenta aí, valeu? Aqui é a custódio. Flamenguista sem papo na língua. Para o Flá Geral TV. E para a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Tamo juntão. E para o Flá trainer sem papo na língua. Estão sejam 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 sejam. A CIDADE NO BRASIL